A sorte de hoje começa com uma história que parece ter saído de um roteiro de cinema. Um jogador com passagens por alguns dos maiores clubes brasileiros, com vários títulos no currículo, incluindo uma Copa da UEFA, realiza o sonho de jogar em Natal, sendo contratado pelo Força e Luz. Mas o histórico desse atleta simplesmente não existe. Muito da carreira dele é na verdade conquista de outro jogador. Esse é Denis Vieri. Um jogador que diz ter passagens por gigantes como Vasco, Santos e Shakhtar. Agora, no modesto, Força e Luz. O que me motiva a vir para cá é querer provar para mim mesmo que eu ainda tenho condições de jogar em alto nível. Então, Força e Luz, ele vai servir para agregar. Eu vim aqui para somar com os direitos que estão aí. Este é Denis Vieri, mineiro de 34 anos, um atleta com um currículo vitorioso. Eu profissionalizei no Paraná Clube em 2001. A gente foi campeão paranaense em 2001. E de lá fui emprestado para o Vasco. A gente foi campeão carioca em 2003. Voltei para o Ipatinga em 2005. A gente foi campeão mineiro em 2005. E do Ipatinga eu fui para o Santos. De lá, foi a Acta Ordonés. A gente ganhou a Copa da UEFA, que hoje é a atual Europa League. O problema é que as informações não batem com o que apurou a equipe do Globosport.com. Ele é um cara de 34 anos, que diz ter passagem por grandes clubes. E não há sequer um registro dele nesses clubes. Seja foto, seja ficha técnica de algum jogo, seja súmulas dessas partidas. Não há um registro oficial. Todo esse tempo de carreira que ele diz ter, que ele diz que começou em 2001 a jogar futebol pelo Paraná. Então, desde então, não há nenhum registro oficial. E a história dele se embaralha também com a história do Denis de Oliveira Souza, que é o Denis que foi lateral do Santos também entre 2006 e 2007. O outro Denis é Denis Oliveira de Souza, também mineiro, também de 34 anos e também lateral direito. Esse encerrou a carreira no Bahia, em 2010. Tem que salientar isso aqui para não ficar um mal entendido. Então, o meu nome é Denis Vieira da Silva, o outro é Denis Oliveira. E acabou ficando o Vieira quando eu fui para o PSV, porque já tinha o Cristian Vieira lá da Itália. Eu era muito fã dele. Aí você pesquisa o nome de um, sai o outro, fala Denis, mas não é. É também do Denis o gol pelo Santos que você está vendo agora, enviado pelo assessor de imprensa de Denis Vieira como se fosse dele. Denis disse que nunca teve a intenção de enganar com um currículo falso, e que as informações desencontradas sobre ele na internet teriam sido geradas pelo assessor de imprensa dele. Disse ainda que vai tentar corrigir essas informações. Já foi provado aí que teve um erro, tá? Eu vou pedir o meu assessor fazer um vídeo, tá? E se possível ele chegar aqui e pôr a cara aqui para bater. Tem coisas aí que estão sendo desencontradas com outra pessoa, com outro nome. E a gente não pode, por exemplo, se vangloriar de coisas que você não fez. Isso é errado, isso é crime. De acordo com o que apurou o Globo Esporte.com, Denis não joga pelo menos desde 2014. No site é possível encontrar reagens sobre as passagens de Denis Vieira por clubes do Pará e de Minas Gerais, os últimos registrados. Nos dois, ele saiu antes mesmo de estrear. O presidente do Fosse Luz diz que a presença do jogador no time Potiguar é uma aposta. Acertei tudo a vida dele trazendo mais uns quatro jogadores que as posições que nós dissemos que tinha necessidade. E com o compromisso de que se não fosse aquilo que eu estava pensando, também não ficaria. Não vai esquentar o lugar não. Se eu for enganado, ele quem se enganou, não vai me enganar não. Nós falamos com o Rodrigo Lassance, que era o assessor de imprensa de Denis. Ele disse que alterou o currículo com o objetivo de alavancar a carreira do jogador. O atleta disse que o Rodrigo foi desligado da função e agora há pouco o Fosse Luz, a Nilson Cristino, falou que diante dessa situação toda, ele resolveu dispensar o Denis e mandá-lo embora, junto com os outros quatro jogadores.